Olá, eu sou Marcelo Figueiredo e estou aqui para mostrar para vocês um trabalho que eu estou iniciando. Vou pintar, fazer um desenho nesta parede, exatamente neste ponto. E eu vou fazer essas asas na parede, exatamente neste ponto. Ok? Acompanhe que será muito interessante. Até mais. Bom, muita gente pergunta como colocar este desenho, reparem que cai um pouco de tinta, um par de asas neste tamanho de parede. Então, a minha técnica é simples. Eu quadriculo o desenho e quadriculo a parede. Já está quadriculada aos riscos. Vamos fazer os verticais agora, né? Ok? Até daqui a pouco. O desenho já foi riscado. Logotipo, outro logotipo. Acho que não dá para ver nada, mas já está riscado o desenho. Agora eu vou começar a pintar. Uma fase já comecei, já pintei uma cor e agora vamos para a segunda etapa. Mais uma fase. Está saindo, gente. Ainda estou fazendo os logotipos embaixo. Mais uma etapa. E falta pouco. Depois vamos fazer os logotipos. Também dá um certo trabalho. Ok? Mais uma fase do trabalho. Agora terminando os logotipos e um texto que vai em cima. Agora surgiu a dúvida se elas querem fazer um contorno nas asas ou uma moldura em volta. Eu achei que se fizer a moldura em volta, vai prejudicar o trabalho. Agora se fizer o contorno nas asas, eu acho que vai ficar bom. Eu fiz o letreiro aqui em cima. Já fiz o letreiro. E já fiz os logotipos e aquele lá pode terminar. E é isso aí. Amanhã tem mais. Bom, aqui termina mais um serviço. Acabei de executar. Vou mostrar para vocês depois com mais detalhes. Ok? Fico de óculos escuros porque a luz reflete na parede. É isso aí. Então é isso, gente. Está pronto o trabalho. Agradeço a escola. Chama-se Conde Domingos. Aqui no Tatuapé. E o gostoso de você fazer serviço assim, externo, é que você acaba fazendo bastante amizade com pessoas, com vizinhos. As pessoas vêm, são solidárias, né? E é muito legal. Valeu. E aí 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 E aí